Deixa o sarra de quebradinha, 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 eu quero o pagalhão E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Game and Soft plays galera Tô aqui com um vídeo novo pra vocês, hein? Vídeo aqui de 8 popol galera E mano, hoje é segunda-feira, beleza? Galera, se vocês estão nos grupos mano, você viu que os caras tá levando a miniclip pras ideias né? Vocês viram galera, o povo tá tudo o que? Dando nota, ou estrela 1 na Google Play lá pra miniclip Tão criando clã, xingando ela mano, então o que? Então a saída dos clã mano, não, deixa eu contar uma coisa que aconteceu agora galera Eu tenho um clã mano, há muito tempo, só que eu nem ligo pra aquela, que nem eu já falei pra vocês mano Eu fiz só pro povo, às vezes o povo quer entrar porque eu tô né E mano, eu fui e falei assim, mano, eu vou acabar com esse clã, entendeu? Eu não surro pra ser um clã zero não, entendeu? Eu comecei a remover todo mundo mano, comecei a remover todo mundo E não dá pra você remover tudo de uma vez, você tem que expulsar, 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 expulsar E tal né mano, daí velho, eu fui e dei líder pra uma menina mano Tinha que ser menina mano, agora vocês vão me chamar de gado mano Eu tava expulsando todo mundo, eu expulsei, expulsei, expulsei todo mundo Todo mundo foi pra vala, aí do nada mano, olha aqui ó Guilherme Thiago transferiu a hidrança pra Emily Nossa, mano, eu cliquei errado e não li, e foi justo pra menina velho Nossa, agora eu já iria, eu vou ser gado Daí mano, eu fui, agora eu vou ter que esperar responder mano Pra me pegar meu clã de volta mano Eu dei meu clã de mão beijada lá ó Eu falei no chat né, me passa liderança, apertei sem querer Eu mandei o cacá, eita aí Mano, a menina, ó, vou até mostrar aqui ó Menina, é bom você me dar meu clã de volta Viu, senão eu vou te levar pra zidela, visto por mais hoje cedo Apesar que com a foto aqui né mano, dá vontade de até deixar pra ela Mas não, vou pegar de volta Então galera, que nem eu vou falando aqui ó, vamos abrir essa caixa aqui E galera, eu recebi os 5 novos tacos que estão lançados, vocês viram né Mano, vamos fazer o seguinte, se bater 3 mil likes nesse vídeo No próximo eu vou sortear um taco O mais baratinho lá, aquele do jacareca lá Mas tem que bater logo, entendeu, porque vocês sabem que eu demoro pra postar vídeo E só ficam mais semana esses tacos galera, então, então Olha aqui ó, vamos mostrar aqui pra vocês ó Eu gostei galera, dos avatares mano ó Vê esse gorilão aqui ó, esse macacão que tá bugado né Porque no padrão é pra aparecer minha foto lindona né Mas às vezes aparece ali, então tem o do macaco Tem o, aqui o macaco de novo né Tem aqui ó, o do polvo Do polvo, é o polvo galera É o polvo, vamos ver, dois Tem também o qual, vamos ver Ah, o do leão galera, achei que eu não tinha recebido o do leão Nossa, o do leão é muito top mano, do leão Do crocodilo galera, olha esse avatar mano Imagina ser com uma larga tixa dessa no seu perfil mano, já era Agora o que eu mais gostei foi da pantera, da pantera negra Nossa galera, mas vou ficar com o do leão Porque eu não sabia aqui, eu achei que eu não tinha gado do leão também, entendeu Mas eu ganhei ó, vamos agora aqui ó Na liga pra abrir o nosso perfil pra ver como tá né galera Ó, como nós tá mal, nossa galera, tô na Jordânia Galera, esse aqui é bug, entendeu, às vezes ó Quando eu clico e aparece que eu tô num país, é bug Porque ó, vou olhar no, debaixo do Alexandre Vai ser um cara da Jordânia, quer ver ó Olha lá, falei Olha lá, vamos ver ó Agora eu vou tá em que? Vou tá em Nicaraguai eu acho, ó Honduras, olha lá, falei ó É bug, entendeu, não é que você mudou de país não Então galera, vamos jogar aqui sem enrolação Galera, eu quero falar o que? Quero dar um salve, um beijo na bunda dos novos membros galera Eu falei lá né, se você quiser me ajudar Você pode ser membro do canal, você vai pagar uma quantia por mês E vai me ajudar galera, vamos dar salve já Vamos dar a saída aqui ó Tivemos dois novos membros, ok E é isso galera, tivemos um profit total de quanto? Ó galera, os novos membros foram o que? Julian Hay, ele assinou membro astuto Obrigado Julian E o Lord Yuribir, mano Esse cara aqui comenta em todos os meus vídeos Vamos dar um salve aqui pra ele especial Ele lançou logo o membro libidigel Que eu acho que é vintão por mês Ai meu Deus, galera, esse sim é inscrito Eu sei que Muita gente tava falando Ai você tá incentivando o povo a pegar cartão Ai mano, tava zoando Nossa velho, povo chato Nossa Dá vontade Você tá mumbicuda Ó galera Aqui é linda né mano Deixar a vermelhinha por último Ou a Ah na real aqui tanto faz né mano Que eu vou deixar por último Nossa, olha que louco Olha que louco Nossa galera Fiz merda Quase que eu fiz merda Deixa eu colocar aqui no bagulho Ah beleza Porque se não eu me perco Se tá gravando ou não né Vamos ver se a vermelha passa Passou de boa Não vou poder deixar a vermelha por último mais Vamos buscar a laranja aqui já ó Buscar a laranjinha Beleza Agora a gente vai na laranja Colocar efeito pra ela subir Pra não a gente pegar a roxa Beleza, a roxa Galera, já deixa o like aí mano Se você quiser comprar ficha galera Chama no WhatsApp Beleza Porque mano Eu tive um prejuízo aí vendendo ficha Hoje né mano Hoje segunda mano Eu perdi mais de 200B de ficha aí De uma conta que eu tinha lá Entendeu Então galera É prejuízo Infelizmente acontece né Negócios são assim Então velho Pra me ajudar Além de você comprar um ficha por muito mais barato Que da minha equipe Você não vai ter problema nenhum Entendeu Você me ajuda ainda mano Entendeu Então chama no WhatsApp lá Beleza Tenho certeza mano Que você vai querer comprar Se você souber como funciona Ó Só pegar a pretinha aqui né De boinha A gente não faz uma dupla Porque Porque A boca de baixo Ele tá ter editado Né Você tem que ficar mirando muito não Só Só lança galera Só lança Vai de branca pra você ver Não vai chegar galera Vai passar perto Mas não vai lá O que que eu disse Nem passou perto Peguei Surramos aqui o Jafar Nelouan Que ai nível 6 Galera Vocês viram mano O Alid Não sei se vocês viram Mas eu quero fazer um vídeo Porque eu quero ganhar visualização Entendeu O Alid Não O Alid não O Alid é um lojinho O Tomé Beleza Ele foi Ele Chegou no nível 9 9 Então ele zerou o jogo Beleza Não tem como subir mais nível Ele foi Na verdade ele não foi o primeiro Antes acho que o Alid tinha chegado Né Mas ele foi banido Porque ele ficava É Porque muita gente jogava na conta E porque ele ficava Tipo assim Ele ficava no computador É Pegando uma conta E ficava desafiando ele mesmo Entendeu Até subiu nível Então Ele foi banido É Mas galera Com certeza Esse Tomé Que chegou também Não jogava sozinho Era impossível jogar sozinho Do jeito que Que tava indo rápido Né Infelizmente galera Na real A minha equipe Não tá nem aí pra essas coisas Ela tenta Fingir que se importa Mas Ela sabe Que ele não tava jogando sozinho Mas Tipo assim Ela fala Ah mano Mas pra mim Não ser a Cusona da história Eu vou deixar Entendeu Mas enfim Né Mano Cada um Cada um Bora galera Faz Alking aí Deixa eu juntar o jogo O que que eu faria Se eu fosse ele Efeito pra trás Não meu bom Assim não Nossa galera Se ele colocar Efeito pra trás Vai ser muito burro Mano Porque a bola Não vai parar Abaixo da verde Mano Não vai parar Ele tinha colocado Olha lá O que que eu disse Mano Que burro Mano Nossa galera Tem que ensinar Esses caras a jogar Ficou trancado Não passa Ele vai tentar Matar ali Na minha vermelha Mas não Vamos ver O perfil do faz Nossa mano Hoje em dia Todo mundo é nível 500 Antigamente Era uma raridade Se você ver Um nível 500 Hoje em dia Todo mundo Qualquer conta É nível 500 Até Ah raiva não Vou ter raiva Dos carinhos Vamos sim Ah nada galera Vamos ganhar Essa aqui também Vamos fechar Esse jogo Ah galera Colamos lá em cima Mano Lá em cima Era onde eu ia pegar A preta Vamos tentar Descolar já Efeito Será que a gente consegue Tem que pegar Bem atrás da vermelha Entendeu Bem atrás da vermelha Hum galera Não foi né mano Não foi Só colei mais o jogo Mas foi uma boa jogada Foi uma boa tentativa A gente vai Efeito aqui Vai bater na borda Vai mexer na preta Nossa galera Não mexeu Ferrou Ferrou Agora ferrou Agora vou ter que fazer o que Vou ter que jogar Essa azul colada Na borda Colada na borda Para aí Não corre mais Não corre mais Ferrou Ferrou Vixe Maria Será que ela ia passar Não sei Ferrou Ferrou Vamos ter que fazer o que Uma dupla Será que vai Mano Fora que está muito Fina para ir dupla Mano Vamos tentar O mínimo efeito Aqui Sabia que não ia Mano Estava muito fina Nossa Ainda colei Ainda deixei Ainda deixei Fossa A preta Nossa Você é horrível Nossa Eu não podia ter ganhado Esse jogo Perdi Nojeto Nossa galera Minha garganta está ruim Que raiva O cara está na sequência de 6 Ainda vai Que merda Mano Vai jogar de boinha Vai pegar ali mesmo Olha que louco Nossa Olha que louco Vai dar certo ainda Olha Jogou forte Na loucura Mas vamos ver As vezes os caras erram Essa tabela Tipo assim Assim pode errar Acho que assim Errou Não Mira mais para cima Não Isso Acho que aí Errou Mira mais para cima Errou Falei Falei Nossa Essas aí Você tem que mirar Muito certinho Olha Vamos pegar ali Então Vamos colocar Vamos tocar o brilho Aqui Tocou o brilho Aqui galera Olha Beleza Será que a gente tenta Uma 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 épica Uma Uma épica Ó Vamos designar aqui Mano Vamos tentar matar ali Mano O foda é que a branca Tinha que estar um pouco Mano Se a branca tivesse um pouquinho Mais acima Eu tinha certeza Eu me garantia que eu não errava Mas Eu tenho que mirar muito Quase matando ali na boca da direita Tá ligado Mas vamos lá Vamos tentar Será que vai Mano Pera Tá Assim não É um pouquinho mais pra baixo Bora Vai Guilherme Acerta seu nojento Acerta seu nojento Nossa galera Nossa galera Por isso que a minha equipe Me odeia mano A minha equipe Olha aí Vai matar Nossa que cara Cusão mano Ele vai matar direto ainda Errou Nossa galera Nossa Filha da polícia Filha de uma mãe Não tem como evitar essas tabelas Nossa matou Achei que ele não tinha matado nenhuma Vai nas lisas Esse pilantra Vai descolar o jogo dele Já Nossa que safadinho Vai na vermelha Na vermelha não passa Não passa Não passou Sortudo mano Mas tá de boa galera Esse cara tem uma cara De ser lock Mano É na verdade Nem foda ele tem Nossa Essa preta tá difícil Ele vai ter que fazer tabela com a branca Ela tá longe da borda E ainda não tá totalmente colada Então vai ser difícil Nossa galera Mas que rápido que eu tenho Daqueles caras Nossa Tá bom Eu sei galera É que não é obrigação dele Mas que custa Mas que custa Nossa Mas deixa né mano É o Guilherme O povo tudo que quer ganhar É do Guilherme Então eles faz Eles Eles tentam a qualquer custo Ganhar Entendeu Então deixa Nisso não me abala Na verdade me abala assim Ó galera Vamos ver Eu só quero ver se ele vai Citar essa tabela na preta Aí mano Eu só quero ver se é bom mesmo Eu falo que ele vai errar Entendeu Vai ficar difícil ó Porque a preta não Quando eu disse Não Não tá perto da boca E não tá totalmente colada também Né Vamos ver Ó ele fez certo Sempre tenta jogar A branca Ah não sei explicar Mas tipo De baixo pra cima Assim sabe Deixar mais espaço Ó ele fez certo Vixe mano Ele me deu mais pra esquerdinha Fodeu Nossa galera Mano do céu Mano do céu Perdi duas Perdi duas Perdi duas já Mano Ah lá galera Agora pegamos quem A gang A gang Os cinco Os cinco loucos Aqui né mano Ó Os caras precisam de cinco Pra jogar mano Ave Maria Ave Maria Ave Maria Pena que se matar uma Jogo ó Se matar uma Matou uma Matou uma Beleza Tá de boa Vamos matar Na mesma moeda Então ó Vamos nas listradas Ó Vamos nas listradas A gente tem que tirar Essa Essa roxa Dali Certo Ó Vamos pegar aqui ó Fraquinho E vamos descolar Com a laranja Já que ela é roxa Ó Voltar aqui mano Que me mandaram mensagem Aqui né mano E eu não Não posso mostrar Quem é Tá ligado É o sigilo Ó Vamos descolar Aqui agora ó Ai Descolamos Nossa Parou perfeito Agora a gente pega a roxinha Aqui ó Pega a roxinha Depois a Não vai de branca Beleza Agora a gente pega a vermelha Ó galera O certo é a gente deixar Essa amarela por último né Mas não vai dar Vai ter que ser a verde É vai ter que ser a verde Danada ó Danada Agora a gente vai na amarela Ó Isso Beleza Agora galera A gente tem que deixar Essa branca Bem Vamos fazer ela Seguir ó Porque eu quero que ela Sobe Entendeu Não Mas não era pra correr Tanto assim Véi Não Não era pra correr Tanto assim Nossa galera Ficou mal longe Agora Ferrou Agora galera É o seguinte A gente vai ter que acertar Mas essa tabela é difícil Pra caramba E eu gosto Eu vou acertar No pancadão Ainda ó Tem que acertar Perfeito Mano Que ela tá bem colada Ó Tá bom Aqui ó Toma Seu Nossa Você que vai de branca Jogo Você que vai de branca Eu ia assim Você tá louco Eu perco pra esse cinco Dia no bigodão Daí mano Nossa galera Ganhou Nada Danado Perdemos duas Danado É as primeiras do dia Galera Então a gente começa assim mesmo Entendeu Os caras que eu diminuí na cagada Também Então galera Beleza Esse foi o vídeo Mano Nem mostrei os tacos Pra vocês Esqueci Mano Outro vídeo Eu jogo com eles E galera É que nem eu disse Mano Se bater três mil likes No próximo vídeo Eu anuncio o sorteio do taco Beleza Ó Esse taco aqui Eu ganhei Meet Leon Cadê mano Opa Ô nojento Você quer sumir No meu vídeo Pegamos o taco do polvo Aqui ó Feio pra caramba Não O taco do chique Já tinha Cadê mano Cadê o resto Ah galera O resto é tudo nojento Esse taco Beleza O resto é tudo nojento Mano O da pantera Aqui Então é isso Vocês viram Tá na coleção Tá na loja De vocês Beleza Então é isso Galera Deixa o like Se você gostou Se inscreve no canal E ativa o sininho E fui